Música Muito bem, chegamos ao final do nosso módulo 2 e olha o tanto de coisa que nós vimos e ainda nem chegamos na metade do nosso curso. Neste módulo, nosso objetivo foi focar em estabelecer os processos para o exercício do teletrabalho na nossa unidade. Para isso, nós identificamos se a nossa unidade ou atividade produz resultados com a ferramenta Diagrama de Trabalho em 5 Passos. Identificamos as principais atividades que o teletrabalhador deve fazer enquanto trabalha remotamente, inclusive com algumas regras da unidade, para que tudo aconteça com sucesso. Conseguimos perceber se essa atividade ou posto de trabalho tem as características típicas para ser descida em teletrabalho, aplicando um checklist dessas atividades típicas, inclusive simulando a aplicação na nossa realidade, com as possibilidades de adaptação para viabilizar o trabalho remoto de maneira mais segura e eficiente. Com este módulo, a nossa intenção é que o gestor tenha condição de dizer com mais segurança que na minha unidade dá para implantar o teletrabalho. Ou diga que não, né? Mas com consciência e segurança. Agora o próximo passo é colocar as pessoas em teletrabalho. Espero você no próximo módulo. Música Música